Fala, galera! Estou aqui para dar um depoimento muito especial sobre o meu grande amigo Cobrinha, amigo e professor. Deus, o Livre Seminário deve ter sido muito legal. Ainda mais com a presença do Tererê, com todos vocês. Tem muita gente mesmo, estou vendo aí. Consigo ver que tem muita gente. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Entendi. Tem que ter amanhã para fazer isso aí, né? Saber que tem muita gente no seminário, tem que ter os cursos. Então, só para dizer aí mesmo, falar um pouco sobre o Cobrinha. Agradecer tudo o que ele fez por mim. Por exemplo, esse cinturão que está aqui, que é do Caim Velasquez, né? Que era, que agora é meu, entendeu? Ele ajudou a conquistar, estava junto. Naquela coisa de verdum ter que treinar, porque ser campeão tem que se dedicar, dando os conselhos certos na hora de fazer as coisas erradas. Eu evitei muita coisa pelo fato do Cobrinha me ajudar nos conselhos. Então, não é só no Jiu-Jitsu. É na vida mesmo que ele me ajudou. Me ajudou em muitas coisas. Mas, para quem não sabe, eu e o Cobrinha tinha uma relação não muito boa. Que a gente era inimigo. Isso aí, a galera vai dizer, como assim inimigo? É inimigo mesmo. Porque, na real, eu tinha nojo do querido. Entendeu? Por quê? Porque ele espancava o meu amiguinho, o Mário Rê. Imagina, chegava nos campeonatos lá e ele dizia, vamos lá, Mário, vamos ser campeão, não sei o quê. E quando eu vi o Cobrinha, eu, puta, deu tumulto. O querido está aí também. Então, aí era esse pancamento legal e eu ficava louco. Eu queria matar ele, mas não tinha oportunidade. Entendeu? Até agora. Agora eu tentei fazer um jeito, mas, para quem conhece o querido sabe que não é bem assim. Tentei alguma vez, mas não rolou. Estou há cinco anos tentando passar a guarda do querido e não consegui ainda. Mas, Cobrinha, o treino não se comenta. Porque tu sabe que não pode comentar. Eu queria agradecer mesmo por tudo que tu fez por mim. Continua fazendo aí, me puxando dos treinamentos, tudo. Tem várias histórias. Aí tu conta para a galera aí a história, porque se eu começar a contar a historinha, que tu já sabe, Cobrinha. Vai ser duas horas de vídeo. Só agradecer mesmo. Ter essa oportunidade de poder falar isso para ti. Poder homenagear essa pequena homenagem que as pessoas estão fazendo. Estão dando esse depoimento. E eu queria dar o meu depoimento também. Valeu mesmo por tudo. Tamo junto. E é tudo nosso. Ei! Opa! Desculpa, Cobrinha. Os!